Tem que avisar os militares que os atos nos quartéis são para proteger família de bandidos. Por enquanto não temos provas, só convicção. Veja algumas evidências. Basta um soldado e um cabo para fechar o STF, disse Eduardo Bolsonaro, em vídeo. A tentar contra o STF é crime, principalmente considerando que o presidente jurou respeitar a Constituição e o STF é o guardião da Carta Magna. PGR Augusto Aras, indicada por Bolsonaro, já arquivou 104 pedidos de investigação vindos do STF contra o presidente. Bolsonaro impôs, entre 2019 e 2022, sigilo de 100 anos em 65 casos, até nas visitas que Michele recebeu. Confira alguns casos que viraram segredo de Estado. Telegrama do Itamaraty, a carteira de vacinação do presidente, pedido ao Exército sobre apuração disciplinar do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, Os crachás de acesso ao Palácio do Planalto, emitido em nome dos filhos Carlos Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, revelados pela CPI da Covid. Rachadinhas do senador Flávio Bolsonaro, alegando que os documentos, antes disponibilizados publicamente, possuem informações pessoais. A Polícia Rodoviária Federal impôs sigilo aos procedimentos administrativos que investigam a conduta dos agentes envolvidos na morte de Jerivaldo Jesus dos Santos, de 38 anos, em Umbaúba, Sergipe, durante uma abordagem em 25 de maio. Em abril, o governo federal negou acesso a dados sob entrada e saída de pastores Gilmar dos Santos e Arilton Moura ao Palácio do Planalto, em Brasília. Eles são acusados de corrupção no Ministério da Educação, MEC. Em peça da campanha presidencial, o ex-presidente Lula tinha dito que iria acabar com o sigilo. Aspas. Vou acabar com o sigilo dele no primeiro mês. Ele fez o decreto do sigilo e vou decretar o fim. Fecha aspa. Quem não deve, não teme, disse o presidente Lula. Dê um like, inscreva-se em minhas redes sociais, beijo no coração e obrigado pela atenção.